Fala, fala galera, olhem só, sucesso total, audit KYC, mais de 206 BNBs, claro que até eu editar este vídeo, colocar a thumb, pessoal, explosão total, 4 vezes mais, é isso né, 4 vezes mais a meta inicial, ou seja, uma explosão, a galera tá falando muito sobre a revolução, o meme mais comentado e explosivo na rede solana, Jack Russell, que eu estou falando, like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo, Jack, vocês já receberão aí uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão no canal Gênios, lembrando tá, que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, claro, não recomendativo, nós estamos aqui para levar informações para vocês deste oceano gigantesco de criptoativos, podem ver galera, não para tá, nós estamos aí em muitos grupos no Telegram, Telegram do canal Gênios, não para, nós estamos ligadíssimos aí, como eu falei, em todas as informações, mas eu não faço aqui, ok, recomendação de comprovendo em Twitter, não é esse, Twitter é levar para vocês aí informações de fato. Galera, eu peguei esse linkasso deles, comunidade top, você pode entrar aqui gratuitamente para acompanhar todas as informações, coloquei aí na descrição, ok, então entrem aqui com o canal Gênios, porque galera, tá chegando aí o grande dia, na verdade, o grande dia aí do explosivo lançamento, a galera tá falando essas palavras, né, nós trazendo aqui para vocês, e de fato, hein, o projeto tá dando o que falar, como eu costumo dizer, postivamente falando, nas redes sociais. Galera, ó, só para vocês verem aqui, tá, contrato renunciado, não teve venda privada, na verdade, o time também não teve tokens, olha só que legal, tá, um projetaço feito de fato para a comunidade na rede solana, tá, o supply também bem reduzido aí, se tratando, né, de um token, olha só que legal, e eles falando aqui em listagem, né, na Sex Tier 1, tá, top, hein, DexCreamer também, Twinging, olha que legal, listagem CG and CMC, tá, galera, então tá muito top, por isso que eu tô falando para vocês, tem o Twitter deles aqui, tá bem bacana também, por isso que eu tô falando para vocês. Galera, entrem lá gratuito no grupo do Telegram, para vocês acompanharem aí todas as informações desta revolução, não é verdade? Chamada Jack Russell, da rede solana, projetaço muito comentado, olha só, a comunidade daqui a pouco vai chegar a 10 mil membros, não é, no Telegram, e tá uma chuva de solanas, claro, é na rede sol, galera, que esse projeto está, e aí o lançamento, né, vai até o lançamento, pessoal, vai dar um salto aqui, já tá gigante, né, mas vai dar um salto mais alto ainda, tá, vamos ficar de olho aí, porque pode chegar aí até 500 solanas, ó, tá aqui, para vocês verem aí, né, o total de supply, o número de contrato, você vem aqui, copia, já vai lá na sua Trust Wallet, né, depois vai lá, já adiciona o contrato para vocês, né, ou MetaMask, então fica muito top, bem fácil aí, todos os links na descrição, tá, galera, todos os links na descrição, ó, clicou na auditoria, já abre a janelinha aqui, você consegue ver a auditoria desse projeto, olha só que bacana, feita pela Coinsult, né, galera, a Coinsult, que é uma das tops aí, em auditoria, o, o que acontece, o projeto, né, já está, o projeto já está aí, alcançando altíssimos patamares, né, pessoal, em relação a solanas, tá, então tá aí, Coinsult também, tem o KYC, que foi feito já, você sabe que para entrar na PIN, que tem todo o complice ainda, com dois selos, né, e, pessoal, vem Safu também, já tem Safu lá, dentro da PIN, que já, né, olha só, a verificação está aqui, só para vocês verem aí, do KYC, e aqui já está falando do Safu também, tá, está bem aqui, dentro aqui, do contexto, né, deste token, pessoal, legal demais, foram as nossas atualizações, Jack, um grande mega abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo, Jack Russell, claro, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, aqui no canal Gênesis, eu vou lá para o grupo top deles do Telegram, vou avaliar, né, mais informações, para trazer aqui para vocês, valeu!